Então olá a todos, bem-vindos ao TWR Facebook Live. Eu estou aqui com Diane Mushu Hamilton, estou muito feliz de estar aqui, estou bastante interessado na conversa que nós vamos ter, talvez se você pudesse, por favor, falar um pouquinho de você, se apresentar, talvez sobre o seu novo livro. O Rinpoche muda a câmera e mostra o zen de você e eu. Então acho que as pessoas estão bastante interessadas em ouvir um pouco sobre o livro. Sim, sim. Então, eu estava falando sobre o Rinpoche, sobre o meu relacionamento com o Dharma, falando sobre como eu aprendi e comecei a estudar meditação no Instituto Naropa. O Shogun Trungpa, quando eu estava vivo, ele foi meu primeiro professor, depois eu fui treinada na tradição zen, eu também atuo como mediadora. E no mundo da mediação tem todo um conjunto de habilidades que é útil para trazer as pessoas em uma unidade. e no mundo meditativo também existe um outro conjunto de habilidades. Então, o livro tenta unir esses dois conjuntos de habilidades, desses dois mundos diferentes. No seu livro você fala de pessoas que te incomodam, de como essas pessoas podem ser um bom lembrete, acho que dá um bom apoio para a prática. É, sim, eu acho que todos nós temos pessoas em particular nas nossas vidas com quem nós temos uma dificuldade maior de se tornar um. Talvez são nossos maridos, esposos, ou os pais, ou o chefe para quem nós trabalhamos. Há um certo tipo de uma generosidade em estar com vontade, estar disposto a se abrir para essa dificuldade, e quando nós nos abrimos para essas dificuldades, nós às vezes descobrimos mais profundidade, mais capacidade de cuidar daquilo que é diferente do que nós somos. Então, a questão é, como cuidar do que é diferente? É fácil quando nós sentimos que é a mesma coisa, que somos nós. A diferença, num primeiro momento, pode ser empolgante, depois se torna ameaçador, e às vezes se torna cansativo depois. Mais cedo, nós estávamos conversando um pouco, eu estava perguntando a ela sobre como ser parte de ensinar Zen, de treinar na tradição Zen, e também ser uma profissional, uma mediadora. Então, como essas duas coisas vão juntas, você estava dizendo que não tem diferença. Eu acho que eu concordo plenamente, talvez você pudesse falar um pouco sobre isso, que em qualquer situação da nossa vida, nós temos que trabalhar com o nosso corpo, com a nossa fala, com a nossa mente, nós temos que trabalhar com pessoas, particularmente com as pessoas que nos desafiam, então você pode negar, ou ignorar, ou lutar contra, ou existe uma maneira melhor de trabalhar com a situação, que é trabalhar com elas, e aí isso definitivamente se torna parte da sua prática. Talvez você queira falar disso um pouco. Então, quando nós sentamos para meditar, muitas vezes o nosso corpo não está necessariamente parado, ou nós não notamos a quietude, e até que nós paramos e realmente retornamos para o momento, aí sim nós notamos a quietude. nós podemos estar em pressão, ou podemos estar sentindo dor, ou com ideias diferentes do que nós estamos comunicando, mas aí quando nós nos acalmamos, a gente sente o silêncio, o espaço aberto, o espaço aberto da mente. Se a gente dá um passo à lente e nos dizemos, bom, estou agora no mundo, eu não estou só na minha almofada, eu estou trabalhando com outras pessoas. Nesse outro momento, também é o mesmo fenômeno, é a mesma coisa acontecendo. Eu posso sentir a quietude, o corpo parado, também o silêncio da minha mente e as pessoas idade da mente. E pode incluir até o fato de que a gente discorda, nós discordamos uns dos outros. Então mesmo que eu sinta uma diferença, eu também percebo que nós somos os mesmos. Então no meu trabalho, em grande medida, eu posso ajudar as pessoas a cultivar essa percepção de que nós somos iguais. E aí quando as diferenças surgem, nós conseguimos perceber também que a nossa verdadeira natureza é uma, é uma. Mas o universo evolui por meio da integração das diferenças. Então a gente pode falar de que esse é o material fundamental e eles, no caso dos átomos, por exemplo, eles são o mesmo, mas do encontro dos átomos há a diferença. Então a partir desse encontro da diferença, isso gera as moléculas. E aí nós temos a evolução a partir dessa coerência muito, muito profunda. e a emergência de algo novo vem da diferença. Isso é verdadeiro nas nossas vidas. Quando algo novo surge, às vezes é empolgante, mas às vezes é ameaçador. Se nós pudermos nos expandir para incluir tanto a novidade, mas também a ameaça, nós temos a oportunidade de crescer e mudar. Nós não crescemos e mudamos quando o nosso mundo é igual demais. O status quo se torna às vezes muito... Ele nos estagna. A diferença às vezes produz novidade. Você veio da Índia, você surgiu de um monastério, você veio de uma cultura muito diferente e aí você traz um conjunto muito diferente de habilidades. Sua entidade da Lai Lama fala do jardim e da flor. Se tem um só tipo de flor, não é muito divertido. Mas há flores muito diferentes. Uma questão... As pessoas às vezes passam em situações de guerras, por exemplo. Situações de abuso, ou de perdem os países, a família, suas crenças. E aí, posteriormente, às vezes existe uma sensação de paz. A guerra se torna histórica. Mas se você olha para trás, como as pessoas te trataram, como você trabalha com o perdão para essas pessoas. É muito difícil, às vezes, olhando para trás. Não é fácil processar isso, certo? Da mesma maneira, se você olhar em muitas situações dos adultos, por exemplo, dos 40, 50, 60 anos, eles olham para trás. As situações de família que eles viveram. Existe uma história de abusos muito grande. Não no presente, mas abusos passados. Ou, às vezes, as situações em guerra, ou situações de família. Muitas pessoas passam por isso. Passam por muitas dificuldades relacionadas a trabalhar com essas situações. Você poderia falar algo sobre isso? Sim, absolutamente. Talvez você possa dizer um pouco mais sobre como é perder a sua cultura, ou ter crescer em uma cultura diferente. E quando os abusos continuam acontecendo ainda hoje, talvez você saiba um pouco sobre trabalhar com isso. Eu posso até dizer algumas coisas mesmo. Você sabe melhor. Bom, talvez eu gostaria que você a dissesse primeiro. Eu acho que a profundidade e a beleza da tradição budista é que a nossa verdadeira natureza está sempre presente e ela não é baseada em condições. Mas os traumas que nós experienciamos por meio de violência e por meio de guerras, ele é muito real no corpo. O relacionamento do trauma no corpo com a mente, ele é muito real. Então nós estamos descobrindo como o trauma funciona agora. Nós temos quase uma prática de yoga e que nós temos que liberar um pouco desses padrões no corpo. Então quando nós liberamos esses padrões no corpo, então a mente consegue realmente se liberar e sentir a abundância do aqui e agora. E a liberdade diante de toda essa negatividade. Porém, esses padrões são muito fortes, como nós sabemos. Às vezes é complicado como, por exemplo, se você vem de um contexto abusivo, você pode fazer o seu trabalho e se sentir muito resiliente. Mas aí você entra no seu sistema familiar e esses padrões retornam. Você sente que perdeu todo o progresso. Bom, eu creio que, de alguma forma, parece que as pessoas que têm mais desafios nessas situações, tem mais dificuldades nessas situações, porque, em primeiro lugar, antes de tudo, o senso de quem eles são não é muito forte. Eles não estão conectados com o seu verdadeiro ser. O ser e a conexão não estão verdadeiramente lá. Então todas essas situações, a história e essas situações acontecem, isso piora a situação. E eles realmente ficam desconectados. Posteriormente, parece que a questão é toda reconectar, mas quando a conexão nem estava lá, é pior ainda. Como reconectar, então? Isso parece uma questão muito desafiadora. Por exemplo, a Sociedade Dalai Lama fala, por exemplo, sobre a situação do Tibete. Me parece que as pessoas perderam tudo, mas a Sociedade Dalai Lama é um bom exemplo disso. Se você olhar algumas fotos muito antigas ou filmagens, logo depois que eles saíram do Tibete, eles já estavam rindo. Já estava saindo, como se ele estivesse saindo de uma situação, de um lugar agradável. Então, o senso de uma conexão consigo mesmo, as pessoas têm muita dificuldade de reconectar. Também algumas situações com a família, por exemplo. Algumas casas que eu conheço, que as pessoas realmente pensam, perdoar essa pessoa, como que elas fizeram? Parece quase impossível. Então, para eles é muito difícil. Então, qual seria o seu conselho? É muito engraçado você perguntar essa pergunta, porque eu tenho um irmão mais novo. E o meu irmão morreu cerca de uma semana atrás. E ele era uma pessoa muito carismática, muito bela, muito intensa. Mas ele também tinha emoções muito fortes e, às vezes, elas eram muito negativas. Quando eu fui na casa dele, logo depois que ele morreu, ele tinha me deixado... Me dito que eu não era uma budista tão boa e que eu era muito julgador. E isso realmente machucou meus sentimentos. Então, depois que ele morreu, eu fiquei muito ferido e com muita raiva que ele disse isso para mim. Então, é claro. Então, como eu pratico há muito tempo, eu não estou tão comprometido com a minha raiva. Mas eu senti uma distância em relação a ele. Então, eu penso que, para mim, antigamente, quando eu estava... Bem no começo, quando eu estava trabalhando com Trungpa, ele falava da capacidade de incluir. E de sentir a inteligência da emoção. Se capaz de incluir a emoção. E ver que era ok eu estar com o Ravi. Quando eu incluí isso, aí o que eu realmente senti era o cuidado e aí um desejo de estar próximo dele. E isso é o que realmente está no fundo da raiva. Aí eu senti o meu coração abrir e eu senti a minha perda maior. Então, eu tenho praticado. Eu penso que, usualmente, o que nós estamos tentando dizer às pessoas... É, bom, você está falando de... Quando você olha para esse momento e você se lembra da pessoa, do que a pessoa fez ou do que ela disse. Para mim! Ele escreveu aquela notinha para mim! Quando aquilo acontece... Eu sou uma pessoa tão boa! Então, em vez de tentar pensar positivo, eu tento mudar os pensamentos. Usualmente, o que eu tento dizer é... Por um momento, tente mudar a sua atenção dessa pessoa e dessa energia e da história para o seu corpo, aqui para dentro. Sim! Apenas... Fique consciente do seu corpo. Seu corpo está lá para te dar apoio. Então, quando você traz a atenção para o seu corpo, então, imediatamente você e a sua mente, elas sentem um gostinho da quietude. Então, a mente começa a falar um pouco... Ah, você está sentindo a quietude, as coisas paradas, mas você sabe que as coisas estão mudando. Não! Eles falaram, eles disseram... Então, a voz ainda está lá e você simplesmente permite, você diz... Ok! E você vê que além dessa voz, tem uma presença do silêncio. E você sente, você vê que tem um pouco de conexão, tem um senso de uma presença na mente, no coração, e aí você apenas repousa lá. Usualmente nós falamos das três portas, e aí por meio delas, lentamente você consegue sentir mais espaço. Então, você abre um pouco assim, energeticamente, abre um pouco mais de espaço do que tinha antes. Então, nesse momento, eu acho que para a maioria das pessoas, eles começam a ver a outra pessoa de uma maneira diferente, não como sendo a mesma pessoa, como sendo uma pessoa diferente. Não como uma pessoa má, mas talvez como uma pessoa que precisava dizer aquilo, ou que aquilo era parte do caminho dela, ou algo assim. Uma vez eu tive essa experiência muito bela com um estudante meu, com um aluno meu. Uma aluna minha, no meio da meditação, ela chorou e ela disse... Eu estou tão empolgada de voltar para casa, de voltar para casa e de encontrar o meu pai. Eu amo ele. Até o momento, eu sempre estive com raiva dele, que eu via sempre as coisas que ele não fez, que ele deveria ter feito, a sua ausência. Então, de certa maneira, estar conectado, essa conexão permite que você veja uma pessoa diferente. Isso realmente ajudou muito. Isso é um passo realmente importante que você está descrevendo. Quando nós olhamos como se fosse alguém lá fora, isso ou ele, aí surge um sentimento forte. A gente direciona a luz para dentro e ver a minha própria experiência e ver o que está acontecendo comigo agora, no corpo, na fala, no tal silêncio. Experienciar o que está acontecendo na mente, deixar que a mente se torne mais espaçosa, sem aquelas contrações sólidas, convicção de que tem algo errado ou ruim acontecendo, deixar isso se dissolver um pouco. E aí você pode sentir o coração se abrir. Ele fica mais suave, mais sutil. Mudar essa atenção para dentro um pouco, parece que independente do quão bem sucedida a coisa seja, só de fazer isso já é uma grande mudança. Provavelmente algumas pessoas, eu não sei quantas pessoas em situações típicas no mundo de negócios, por exemplo, para algumas pessoas essa mudança já seria uma grande mudança, talvez elas nunca tenham feito. Bom, às vezes acontece espontaneamente, aí você ajuda as pessoas a notarem que tem algo para o qual eles não estão olhando, mas que eles parecem estar em um relacionamento com eles mesmos, então às vezes você pode apontar depois de já ter acontecido e ajudá-los a notar que isso aconteceu. Talvez você possa falar um pouco mais sobre o seu livro, Zen da resolução de conflitos. Eu imaginaria, eu já fui convidado para falar sobre isso, bom, não é meu assunto, mas bom, eu estou ensinando, o Dharma tem a ver. Então eu fiquei pensando, como será que funciona? Então eu realmente foquei na questão da visão. Você poderia falar então um pouco sobre a visão Zen, ou a visão budista, como ela dá forma a como você resolve os conflitos? Sim, absolutamente. Bom, a primeira coisa que eu penso é que a visão budista seria ver o quão unificador os conflitos são, mas é algo muito íntimo. Quando eu estou com raiva de alguém, eu estou muito envolvido com elas, porque o próprio conflito é algo que nos une, e isso é interessante. E sentir que tem uma unidade no fundo disso. Existe uma intimidade sendo expressa por meio disso. E como eu estou trabalhando com a energia disso, para que essa unidade no fundo possa ser transformada em harmonia. No primeiro capítulo do meu livro, há um mestre que diz, a mente do Nirvana é fácil atingir. É a mente da diferença que é difícil de obter. E é belo assim. O que eu notei é que, no trabalho, as pessoas estão identificadas com a diferença e com a separação, mas eles não estão se identificando com essa unidade que está no fundo. Então, eu tento trazer esse reconhecimento de que nós estamos juntos e de como isso pode ser transformado de uma expressão negativa de estar junto para uma expressão positiva. De modo geral, quando a gente fala em resolver conflitos e questões no mundo, entre países ou religiões, são coisas muito grandes. Do ponto de vista do Dharma, a gente sempre pode falar dessa visão, mas também, às vezes, parece que mesmo grandes líderes espirituais, grandes políticos, pessoas grandes, personalidades importantes, parece que eles também, sempre, no sentido bem amplo, sempre têm a ver com sabedoria. Mas, às vezes, às vezes, tem a ver muito com reconhecimento de personalidade. Parece que a nossa cultura, por exemplo, na cultura asiática, particularmente, particularmente na cultura tibetana, entre os professores, às vezes, parece que tem uma fraqueza da habilidade de reconhecer a personalidade, reconhecer a dor. Eu posso falar sobre a abertura e tudo mais, que é como os ensinamentos sempre dizem, mas se tem algo me incomodando, uma pessoa, uma outra pessoa está me incomodando, então a habilidade... De aparecer, se manifestar para aquela pessoa e dizer... Em vez de cortar a comunicação e aí, às vezes, dizer coisas negativas, comentários negativos, mas a habilidade de vir até essa pessoa e se comunicar... Não criticar, não criticar, mas comunicar o que eu estou sentindo... Eu sinto que, às vezes, quando alguém diz que eu fiz alguma coisa ou fiz uma pessoa se sentir desconfortável ou triste... Se eu ouvir que eu... Que eu... Que eu... Que eu causei a tristeza para alguém, eu vou dizer, ah, não, não vou participar dessa conversa, não. Se alguém chega e diz, ah, o que você fez me causa dor, você está errado... Bom, isso não é um bom começo, é, não é um bom jeito de começar. Então, acho que, às vezes, tem umas questões... Até nas comunidades espirituais... Nas comunidades espirituais, todo mundo deveria ser legal, então como falar de... Como chegar e falar de coisas negativas? Como eu disse antes, a gente realmente deveria reconhecer que o nosso corpo se sente diferente quando nós estamos em conflito. Então, todas essas coisas químicas, adrenalina, cortisona... Essas coisas nos dizem para esses padrões que nós temos ou que fugiram ou atacaram. Então, a gente tem esses padrões. Algumas pessoas se guardam... Algumas pessoas atacam, algumas pessoas se guardam e algumas pessoas ficam muito acomodadas. Elas ficam só tentando acomodar a situação. Nós temos que notar o nosso padrão. Então, isso realmente demanda um conjunto de habilidades. E realmente demanda prática. Porque os padrões de defesa do nosso corpo, eles realmente dão substância ao ego. São milhões de anos de evolução. Meu cérebro, meu sistema nervoso... O meu ego vai se consolidar completamente. Então, é contra-intuitivo respirar, relaxar o corpo. E em vez de vir com uma crítica, com uma agressão... É apenas poder dizer... É, eu estou notando que eu me sinto separado. Estou notando que eu tenho ideias ou diferenças que estão me causando diferenças. Mas, então... Bom, como está sendo para você conseguir fazer isso? Demanda muita prática. Simplesmente conseguir encontrar a situação. Se eu consigo chegar a você e te perguntar como você vê... E conseguir eu me acalmar e realmente receber a sua perspectiva... Porque a sua perspectiva pode ser conflituosa com a minha. E se tem perspectivas em conflito, de modo geral, a gente vai descartar umas delas, porque elas estão em conflito. Então, eu posso perceber que a minha perspectiva está parcialmente em verdade e a sua também tem uma verdade parcial. Então, se a gente pratica juntos, a gente realmente pode ficar interessados nesses momentos. Particularmente, para mim, às vezes eu sinto como um praticante... Culturalmente, nós temos uma falta, às vezes, de abordar os sentimentos. De abordar as personalidades. A motivação, para mim, é... Eu digo, se você não vai mexer, modificar a sua personalidade, a prática não tem sentido. Meditação, a prática, o que eles significam? Meditação apenas significa que você consegue reconhecer a sua personalidade quando a personalidade está se manifestando. Isso é uma grande oportunidade. Isso não é uma ameaça. Isso é uma grande oportunidade. Está ali, aparecendo. Como você vai evitar? Mas ver é a porta para a sua liberação. Ver é a porta para a sua transformação. Porque se você evita, você perdeu a oportunidade. Que é quando a oportunidade se foi, na próxima vez que você vai tentar meditar, sem aquilo... Você está simplesmente inventando histórias. Não tem histórias lá. Você pode sentar lá, ah, paz, ok. É muito fácil dizer... Estar em paz quando ninguém está te incomodando. Esse momento... Esse momento... Ele é difícil, mas ele é uma grande porta. Ele é uma verdadeira oportunidade. É nesse momento em que a gente diz que o self está lá, o ego está lá. O apego ao ego está se manifestando ali. E se você não reconhece isso, você realmente perde uma grande oportunidade. Então, talvez você gostaria de mostrar o livro de novo? Então, nós poderíamos mostrar o livro de novo, para que as pessoas que estão aqui possam ver o livro de novo. Obrigado por me receber no podcast. Talvez você... Talvez você... Poderia falar um pouco mais. Bom, eu poderia ler alguns trechinhos, então... Este é um workshop que eu fiz na Alemanha. Teve um workshop que eu fiz na Alemanha. E aí, bom... O primeiro capítulo ele diz igual e diferente. Vocês estão vendo agora a minha sala de estar. Agora voltamos, ok. Então, este trecho significa igual e diferente. Eu tenho muito interesse nessa noção de unidade, de igualdade, e de como nós aprendemos a integrar a diferença. A mente de nirvana é fácil de alcançar, o difícil é a mente da diferença. Eu estava facilitando um workshop na Alemanha quando uma mulher elegante, nascida na África e crescida na Suíça, compartilhou a história. Ela contou a um grupo de como o grupo dele fugiu para a Europa após um conflito difícil. Ela tinha apenas seis anos quando eles fugiram, indo para o norte como refúgio. Ela não guardou nada do início da sua vida, nem mesmo a memória. Tudo foi roubado dela. Ela começou sua vida do zero em uma terra completamente nova. Como uma menina nova, ela sabia que ela era diferente dos outros. Linguagem, cor de pele, tudo isso marcava diferenças. Ela sentia que as suas diferenças eram perigosas. E, sem se disserem, ela começou a tentar se encaixar. Ela se sentia especialmente vulnerável quando os africanos agiam de maneiras que não eram aceitáveis na cultura suíça. Ela achava que era obrigação deles se encaixar da mesma maneira que ela se encaixou. Ela tentava encontrar a sua maneira, o seu caminho em uma cultura estrangeira, que parecia ser universal para ela. Para além das diferenças de cor de pele, status e todas as diferenças culturais. No Zen nós chamaríamos isso de verdadeira natureza. Talvez a mente natural. O reconhecimento dela da sua verdadeira natureza era óbvio. Quando ela falou, ela estava apontando para além das palavras de todo mundo nesse ambiente. A gente percebeu isso. O nosso verdadeiro lar é a nossa natureza espiritual. A partir dessa fonte original nós temos muita coisa em comum. Todos nós crescemos a partir desse mesmo mistério. Respiramos o mesmo ar. Sentimos o calor do mesmo sol no nosso céu. Mesmo as estrelas à noite. Nas nossas maneiras confusas nós tentamos ser felizes. Vedamos com o mesmo desafio, sofrimento e momentos de desespero. Se diz que as lágrimas dos vermelhos, amarelos e negros, dos morenos e dos brancos são todas as mesmas. E com o tempo todos nós morremos. Como humanos nós podemos perceber toda a nossa união nessa unidade, mas também nós temos muita habilidade em apontar as diferenças. Um professor chamado Wilson dizia que os seres humanos são uma das espécies mais hábeis de conviver. Como formigas e abelhas. Nós construímos cidades em que 15, 20 milhões de pessoas vivem juntos. Ou seja, muita gente. Isso é incrível. Então nós fazemos nossos... Enfim, nós vamos para o nosso trabalho com todo mundo com a mesma determinação. Às vezes a gente foca no quanto nós conflitamos, mas nós temos uma habilidade extraordinária de conviver juntos e nós... Essa é uma característica da nossa espécie. Uma coisa em comum que nós experienciamos é a nossa família. Famílias são um ambiente de intimidade, de proteção e também de sofrimento e dor. Elas compartilham várias coisas juntos, além do DNA. A cultura cria um outro tipo de ambiente comum também. Nós nos associamos às pessoas que parecem e compartilham a visão de mundo como nós. E isso às vezes nos cria uma segurança. Nós conseguimos relaxar com essas pessoas. Nós gostamos de ter harmonia. E é bom estar cercado com pessoas que pensam como nós e fazem as mesmas coisas que nós. Mas aí nós não tendemos a crescer tanto. Se diz que no nosso passado evolucionário, as diferenças quase sempre equivaliam a uma ameaça. E tudo que era igual quando nós estávamos juntos, se igualava às possibilidades de sobreviver. Ou seja, quando algo era diferente, aparecia mais como uma ameaça. E quando você sente que está com iguais, você se sente mais confortável. No desenvolvimento humano, parece que chega um momento em que as pessoas começam a ficar mais curiosas quanto à diferença. E já não tem mais a mesma resposta de ameaça no corpo. Então isso começa a mudar. Então eu vou apenas ler um pouquinho mais. Nesse workshop alemão, nós estávamos explorando tudo que está em comum e a comunicação aberta. E aí nós começamos a falar de diferenças, que é muito mais difícil. Nós começamos a falar sobre as crises dos refugiados na Europa. E foi essa conversa que estimulou essa moça da Suíça a falar. Quando ela contou da viagem da sua família e todo o esforço dela para se misturar com a cultura, ela disse que a conversa que nós tivemos na Suíça foi a primeira vez que ela falou das diferenças. Falou em voz alta das diferenças, sobre os desafios de ser uma africana na Europa, de ser negra quando todos são brancos, dentre outras coisas. Então para mim foi muito complicado perceber o quanto ela tinha dificuldades de falar em um lugar democrático como a Suíça. O silêncio dela provavelmente não era por causa das diferenças, mas por causa dos juízos de valor colocados sobre essas diferenças. Não é tanto a cor da nossa pele, é o fato de que uma é considerada melhor do que a outra. porque esses juízos de valor se manifestam na forma de vantagens e desvantagens. E as desvantagens geram desvantagens que se cristalizam em opressão. Então a questão não é tanto que nós temos que falar só das nossas diferenças, porque nós temos que falar de tudo que nós passamos no processo. e essa conversa é muito mais difícil de ter. Então nós tendemos a evitar isso e apenas simplesmente tentar nos encaixar. Então é simplesmente um senso de que, quaisquer que seja uma diferença, as pessoas não conseguem falar de um lugar mais aberto, falar com mais liberdade, se sentindo seguras, conseguir compartilhar, falar e liberar a energia. Eu acho que, às vezes, não é só as pessoas comuns, mas parece que eu vejo isso... As pessoas às vezes... As pessoas sempre falham quando diz respeito a eles mesmos, no que diz respeito à personalidade deles. Não é quando eles estão tranquilos. Quando você está tranquilo, você consegue falar de tudo, mas quando você está ameaçado, quando você está se sentindo desafiado, meu corpo está ficando engatilhado, aí não é que você precise olhar para fora e dizer ou fazer algo, mas simplesmente olhar para dentro e sentir o que você está sentindo. A habilidade de fazer isso, isso já é um grande presente. A gente, quando a coisa nos afeta, a gente simplesmente não consegue fazer. Se você quiser, talvez por cerca de cinco minutos, fazer uma meditação, sim, sim, eu ficaria muito feliz de fazer isso. Particularmente para todo mundo que tem uma sensação de conflito com outra pessoa, na sua história, no seu passado, no seu presente com alguém, como eles poderiam trabalhar para liberar isso? E como liberar o conflito com alguém? Porque nunca é uma questão só de liberar o conflito com alguém. Isso também é uma prática de Dharma, você está fazendo a sua prática espiritual. Você está desenvolvendo o seu insight ao fazer isso. Então, por favor. Sim, eu gostaria de fazer isso. Então, o que eu vou fazer, todo mundo, eu vou nos conduzir, vou conduzir essa prática, e eu vou incluir um pouco do que o Rinpoche tem apontado, e também vai ser uma prática de Tongling adaptada, usando apenas níveis de desenvolvimento. Então, o que eu gostaria que você fizesse é encontrar-se uma posição confortável, sentada. e nós vamos usar a instrução do Rinpoche de simplesmente se conectar com a quietude do corpo, perceber o corpo parado. Apenas foque na sensação de... do ar entrando e do ar entrando. Permita sua atenção, por enquanto, repousar. Também o silêncio na fala, agora. Eu te convidaria agora a se conectar com o espaço aberto da mente. e apenas sentir, por um momento, essa ausência de fronteiras que você realmente é, a espaciosidade. Por um momento, eu vou convidar a sua identidade. Eu gostaria que você se identificasse, por um momento, como seu eu egocêntrico, e sentir as barreiras, as fronteiras ao redor do corpo, e o limite que você percebe quando você se identifica com esse pequeno self, com esse seu pequeno eu, esse seu eu egocêntrico. E note a pessoa que está fora de você. A outra pessoa, a pessoa com quem você tem dificuldade. Por um momento, sinta a tensão do conflito. Pode haver uma qualidade de dor, de ferida. Eu gostaria que você permitisse qualquer textura emocional que esteja lá, simplesmente estar lá. Sem julgar. Sem tentar afastá-la. Apenas reconhecer. Porque pelo menos por esse momento, você reconhece que há um conflito. E que está tudo bem haver o conflito. Ele simplesmente é o que é. Que nada realmente precisa mudar agora. Exceto o seu reconhecimento da diferença entre você e a outra pessoa. Você pode se sentir inconfortável, mas perceba simplesmente a sua vontade de deixar as coisas serem por enquanto. E agora o que eu gostaria de fazer é te convidar a se identificar com esse seu eu mais amplo. Você vai permitir que a sua identidade fique mais ampla. Então agora a minha identidade inclui todo mundo que é como eu. Minha família, meus amigos, os praticantes que são meus colegas. sinta as fronteiras entre nós e sinta as pessoas que por um momento que são como nós. Pode ser que eu note que eu sou democrata, que eu votei pela Hillary Clinton. Ou talvez as pessoas que não são como nós ou que não são como eu, que são eleitores do Trump. Eu vou apenas deixar essa fronteira ficar lá. Por enquanto eu não vou tentar mudar nada. Simplesmente deixe que ela esteja lá, que ela seja o que ela é. Então eu tenho uma identidade egocêntrica e eu tenho uma identidade etnocêntrica. Enquanto eu estou sentado aqui com o Rinpoche, eu posso notar que ele é tibetano e que eu sou americano. Então, mesmo que nós sejamos o mesmo, tem um sentido em que nós somos diferentes. Eu posso simplesmente deixar essa diferença ser o que ela é. Apenas reconhecendo, sentindo a tensão, a diferença e deixando simplesmente ela ser o que ela é. E agora eu vou te convidar para você se identificar como o seu eu centrado no mundo. Agora você percebe tudo o que está do lado de fora dessa barreira. Toda a humanidade está dentro das minhas fronteiras agora. Agora as outras espécies estão dentro dessa barreira também, dessa fronteira. E o que é que está do lado de fora, já que existe esse eu centrado no mundo? São os nossos problemas? É a mudança climática, o aquecimento global? É a desigualdade econômica? O que está dentro desse mundo, desse eu centrado no mundo inteiro? E o que está fora? Comece a notar essas barreiras e deixe elas ser o que elas são. Deixe que elas sejam o que elas são. Não tente mudá-las. Então essas identidades centradas em ninhos egocêntricas, etnocêntricas ou centradas no mundo inteiro. Agora eu vou convidar a sua identidade a se tornar ainda maior. Agora eu vou convidar para que ela seja centrada em todo o cosmos. Enquanto você se identifica com a identidade cosmocêntrica, note o quão grande você é. Enquanto sento esse eu cosmocêntrico, você consegue encontrar as barreiras e os limites. que antes você via, talvez você possa notar que não tem outro, que não tem barreira que seja separada de você. Notando esse espaço aberto da identidade, que tem espaço para os problemas da humanidade, tem espaço para as pessoas que não são como nós. E também tem espaço para as dificuldades que nós temos, os conflitos que nós temos com outras pessoas. E note que como se por simplesmente incluir tudo isso dentro da minha identidade, a própria natureza do conflito muda. Quase sem esforço. Quase sem esforço. é diferente. Tem um lugar para tudo. Tem um lugar para tudo, tem espaço para tudo. Então, qualquer que seja a dificuldade ou desafio que você tenha com outra pessoa, ou com pessoas que são diferentes do que você é, ou simplesmente os desafios de ser humano deixam o espaço, a consciência e o coração abertos, que são realmente suficientes. Obrigado. Obrigado. Então, obrigado a todos. Então, antes de finalizar, eu gostaria de agradecer que você viesse aqui falar com a audiência do Facebook. Tenho certeza que todos ficaram muito felizes. Mariela vai postar ali o seu livro no Facebook. Bom, todas as informações do seu site vão estar lá para quem quer saber mais. Neste sábado, nós vamos começar este curso gratuito online, este workshop com o Kshinê, que é a meditação do calmo repousar. Parece que cerca de 400 pessoas já se registraram. Então, todo mundo que não sabe, eu creio que nós vamos aqui postar o link para o site. Vocês são bem-vindos a se registrar e a participar, é de graça. E também, a informação do próximo Facebook Live, nós vamos estar falando ainda, nós vamos falar ainda sobre yoga do sono por mais algumas semanas, também é tudo de graça. Então, deixe que todo mundo saiba disso. Então, muito obrigado a todos. Tchau. Tchau, todo mundo. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.